E aí gurizada, no último vídeo aí, o pedreiro lá deu uma reformada na casa, só que ele deixou o guarda-roupa lá, cara. Eu nem olhei ainda se hoje ele consertou, vou lá dar uma olhada, vamos ver se eu consigo subir na minha laje, essa porra né, buzão de play, o cara buzinou, vamos lá ver, chegando aqui, opa, já vi que não tem uma casa ali do lado não, hein. Vai dar uma travadinha aí, deixa eu trancar aqui, será? Será? Vamos ver, vamos ver, entrar. Aê porra, sai? Ah, mentira, velho. Caralho, ainda não, velho. Eles chegaram a parada pro lado, mas eu não consigo entrar, velho. Não, calma aí, velho, eu vou pular naquela porra ali, tem como sim. Por favor, eu vou pular, sai, sai, sai. Ah, que porra, velho. E aí, tio, tá correndo aí, cara, o que que cê fez? Como que é? O que que tu fez aí, cara, tá correndo, pá? Ah, tinha uns malucos meio estranhos ali atrás. Ah, então tem que correr mesmo, esse cara é louco. Porra, o Pedreiro reformou a minha casa ali, cara. O Pedreiro reformou a minha casa, mas... O Pedreiro reformou a minha casa ali, mas só que ele não deixou, não deixou eu entrar na minha própria casa, cara. Tipo, não consigo entrar. Tipo assim, cara, que parada louca. Eu fico preso na porta ali, cara. Tipo, parece que tem alguém me puxando pra trás, tá ligado? Porra, ontem... Porra, ontem... O cara vai e me bota uma casa ali, atrapalhando de eu subir no telhado. Agora eu não consigo entrar na minha casa, porra. Vai ficar tenso, hein. Isso aí é foda, hein. Porra. Vai ter que dormir debaixo da ponte. Vai ter que fazer de graça o próximo serviço, essa porra aí, vai. Senão eu vou meter o tiro nele. Foda. Fala. Eu tô tentando juntar mais miozinho aí pra... Pra comprar um pra mim também. Tá certo. Porra, faz lixeiro aí, vai. Você pega aí em meia hora, rapidão. Fazer então, cara. Falou aí, cara. Vou lá dar uma surra naquele pedreiro desgraçado. Falou. Falou. Porra, velho. Bom, pelo menos eu já sei que eu vou ter uma escada pra subir na minha casa, cara. Isso ali foi um detalhezinho só. Tá indo, tá indo, cara. Bora. É a hora que eu consigo entrar na minha casa, normal, velho. Olha isso. Ih, rapaz. Fiz nada, fiz nada. Fiz nada. É, bom dia, policial. Boa noite, cidadão. Bom dia, bom dia. E aí, cidadão. Tudo bem? Tranquilo. Como tá a vida aí? Rapaz, tá tranquilo. Só que um pedreiro aí desgramado não deixou entrar na minha própria casa, cara. Cadê ele? A gente lá, mano. Toma, minha casa é essa aqui já, pô. Cadê ele? Eu não sei, cara. O cara sumiu, pô. Aí eu tento entrar na minha casa, ele meio que parece que trocou a fechadura, velho. Aí tem um negócio me prendendo lá dentro e eu volto aqui pra fora. E agora, rapaz? Roubaram e trocaram a chave? Rapaz, não, não é que roubaram. Eu consegui entrar na minha casa, mas só que parece que ele botou uma parede invisível. Eu não consigo andar lá dentro. Aí eu volto aqui de novo. Ah, então a gente vai falar com o pedreiro da favela. Então pode deixar. Pode deixar, beleza, então. O pedreiro acabou de chegar lá e a gente falou que... Beleza, cara. Valeu, hein. Fala que é o barraco 3 lá, velho. Eita, porra, o cara ali tá sendo levado. Eita, o policial ali. Eu ia tentar mostrar a casa, mas tá... Ainda não consegui entrar nela, mas acho que no próximo aí já vai estar consertado. Então, se gostou, já deixa aquele like. Falou!